O presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, o senador Jorge Cajuru, marcou novos depoimentos para o fim do mês. Ao vivo, direto de Brasília, a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, tem mais informações pra gente. Serão ouvidas duas peças-chave, hein, Ruth? Boa tarde. Pois é, Kelly, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. A CPI das Apostas vai ouvir em forma de convocação, ou seja, é obrigatória a presença dessas pessoas, a influenciadora Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá, que atualmente joga no time inglês West Ham. A oitiva da influenciadora foi marcada para 29 de outubro, que é uma terça-feira. Já o jogador Lucas Paquetá deve ser ouvido pelo colegiado em 30 de outubro, uma quarta-feira, no dia seguinte. Deolane, ela é investigada por suspeita de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a empresa de apostas Esporte da Sorte. Ela chegou a ser presa em uma operação que apura esses indícios, mas atualmente responde em liberdade. Já o jogador Lucas Paquetá foi denunciado por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas no campeonato inglês, que envolve, entre outras coisas, o recebimento de cartões amarelos de forma intencional na Premier League. Bruno Tolentino, que é tio do jogador, também é investigado por envolvimento nesse mesmo esquema e também foi convocado no colegiado. Segundo o senador Kajuru, que preside a CPI, há indícios fortes da participação de Paquetá nesse esquema de jogos. Ele mencionou ainda o depoimento do empresário William Rogato, que admitiu à CPI que já ganhou 300 milhões de reais com o esquema que lucra com o rebaixamento de times de futebol. Paquetá está convocado para os dois próximos jogos da seleção brasileira, que acontecem nas próximas semanas. Um é hoje, que é contra o Chile, e o próximo contra o Peru, na próxima terça-feira. Jogos que envolvem aqui as eliminatórias da Copa do Mundo. E o presidente da CPI considerou isso um absurdo, tendo em vista a possibilidade de envolvimento dele com esse esquema ilegal. Kelly, volto com você.